E aí, alunos e alunãs! Sejam bem-vindos à segunda aula do módulo 3 de Programação Orientada a Objetos com C Sharp do curso de Programação de Jogos da STEC em parceria com a 4th World Game Studio. O meu nome é Carlos e hoje vamos falar um pouquinho sobre classes e objetos. Muito importante na Programação Orientada a Objetos. Primeiro de tudo, o que seria uma classe? Bom, segundo a definição encontrada em diversos livros e também na Wikipedia, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis desses objetos através de atributos. Tá, mas na prática, o que significa isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar como se a classe fosse um molde. Segundo aquele molde, podemos fazer vários objetos daquele mesmo formato. Não necessariamente, por exemplo, se fosse um bolo, se esse molde fosse uma forma e eu estivesse fazendo bolo, não necessariamente não seria o mesmo sabor de bolo. Poderia ter vários sabores diferentes de bolo, cores diferentes, mas com o mesmo formato. Beleza? E jogando mais pro nosso exemplo, vamos pegar esse molde e vamos supor que esse molde seja um molde para fazer um Action Figury, por exemplo. Vamos pegar aquele molde, fazer um Action Figury e eu posso pintar esse boneco de várias formas. Por exemplo, se imaginarmos dessa forma, o molde seria a classe e o Action Figury seria o objeto. Ele foi feito a partir dessa forma. Posso fazer, a partir daquela forma, vários bonecos com cores diferentes, armaduras diferentes, armas diferentes. Ou seja, a base de todos eles é a mesma, o molde é o mesmo, só as características que são únicas para cada um. Não são as mesmas características, são os mesmos atributos, mas não exatamente as mesmas características. Mesmos valores, eu quero dizer. E nisso, vem uma segunda questão. O que é um objeto? Tá, novamente, segundo a definição, um objeto é um elemento computacional que representa no domínio da solução uma entidade abstrata ou concreta do domínio de interesse do problema sob análise. Eu volto aqui. Antes, vamos ver só mais um pequeno tópico que eu já volto aqui, principalmente esse abstrato e concreto, beleza? Um objeto, ele deve ser descrito por meios de suas. Primeiro, características. Todo objeto tem características. Ok? Cada um tem as suas. Comportamentos. Comportamentos. Todo o objeto, ele tem as suas funções, seus comportamentos, as suas ações. E todo o objeto tem o seu status atual, o seu status, como é que ele está neste exato momento. Agora, sabendo dessas três características, ou melhor, desses três meios de descrever os objetos, nós voltamos lá no concreto ou abstrato. Vamos exemplificar o controle, o controle do seu console. É fácil de perceber que aquele controle é um objeto. É fácil de perceber que o mouse, teclado, computador, TV, o próprio console são objetos. O notebook, se você está vendo essa aula a partir de um tablet ou de um smartphone, são objetos. Você está interagindo com objetos. E isso é bem fácil de identificar. Por exemplo, tomando exemplo, o console. O console, quais são as características do console? Tá, o console tem uma cor, tem um tamanho, tem um certo formato. Essas são as características. Eu estou vendo essas características. Beleza? E mais, comportamentos. O que ele faz? Bom, ele pode ler Blu-ray, ele pode executar um jogo, ele pode executar uma música. Um vídeo. Entra na internet. Entra no Netflix. Entra no YouTube. Bom, são comportamentos. São ações que ele pode tomar. E o estado atual? O que seria esse estado atual? Bom, o estado atual é um pouquinho mais conceitual. É o status dele naquele momento. Ah, naquele momento o console está reproduzindo um jogo? Esse é o status atual. Naquele momento o estado, o estado dele navegando na internet, no Netflix por exemplo? Esse é o estado atual. Ele está ligado? É um estado atual. Está desligado? É um outro estado atual. Ou seja, é o status, é como ele está naquele exato momento. Beleza? Bem entendido isso? Agora, tudo isso a gente está vendo, são objetos, a gente está vendo, palpando. Beleza? Nem nós temos como interagir. Mas, e o abstrato? Será que um cadastro, o cadastro, tá? Não o jogador, mas um cadastro de jogadores no banco de dados é um objeto? Será? Um exemplo muito, mas muito usado nas universidades. Um compromisso é um objeto? Será que é um objeto ou um compromisso? Uma agenda? Bom, vamos imaginar o seguinte. Um compromisso, por exemplo. Quais são as características de um compromisso? Ele vai ter um horário, ele vai ter um local, ele vai ter uma descrição. Bom, essas são as características. Beleza? Comportamentos. Ele pode ser marcado, pode ser remarcado, pode ser alterado, né? Então, pode ser confirmado. Então, são comportamentos, são as ações. Beleza? E status atual? Bom, neste momento o meu compromisso está confirmado. Não, neste momento o meu compromisso foi desmarcado. Ah, neste momento o meu compromisso está em andamento. Eu estou no compromisso agora. São outros estados. Beleza? Então, sim. Um compromisso pode ser um objeto. É um objeto. Porque ele pode ser descrito por esses meios. Característica, comportamento e estado atual. Então, qualquer coisa que pode ser descrito por esses meios. Característica, comportamento e estado atual. São objetos. Abstratos ou concretos. Beleza? E quais são os segmentos de uma classe? Quais são as divisões da classe? Entre aspas. Bom, toda classe tem um nome. Beleza? Class, nome e classe. Como nós fizemos no curso, no módulo passado. Class, personagem. Class, npc. Esse npc, esse personagem, são nomes que eu usei da minha classe. Da classe, não do objeto. Beleza? E atributos. Mais um segmento aqui da nossa classe. Atributos. O atributos eu usei ali no exemplo, no slide anterior, como características. Só que aqui eu estou sendo um pouco mais formal. Informalmente, é características sendo mais formal na programação. São atributos. Beleza? Ou seja, são mais variáveis mesmo. Os atributos podem ser atributos da instância. Como esse exemplo, que é o int, nome varr1, nome varr2 e etc. E pode ser um atributo da classe. No caso, static int. Mas qual é a diferença entre atributo da instância e da classe? O atributo da classe será visível e vai compartilhar o mesmo valor com todas as instâncias. Ou seja, todas as instâncias compartilharão o mesmo valor. Em um atributo da instância, cada instância terá o seu valor. Ok? E seus métodos. Métodos que definem as ações dos objetos. São as ações dos objetos, como eu falei anteriormente. Ok? Ou seja, lá em cima, no slide anterior, eu coloquei como comportamento. E aqui, sendo mais formal, métodos. Beleza? E por último aqui, os status ou estado. Que são um conjunto de valores dos atributos. Ou seja, eu pego os atributos, pego os valores dos atributos. Esse é o status do meu objeto, da minha classe. Beleza? Então, agora, vamos no momento mais esperado da aula. Mão na massa! Aqui, vamos iniciar um novo projeto. Criar um novo. Vamos aplicativo de console. Monta aqui, p, o, o, c, sharp. E, monta com móbulas. Beleza? Bom, o resto vocês sabem. Framework 3.5, tudo bem, né? A gente já tinha feito isso. Ok? Beleza? Vamos, primeiro de tudo, criar uma nova classe. Vamos pegar aqui. Adicionar. Classe. Vamos nomear como pessoa. Por que pessoa? É porque nós vamos brincar bastante ainda com esta classe. Tá? Nós vamos fazer bastante brincadeiras com ela. Então, isso aqui vai ser um nome mais genérico. Ok? Na classe pessoa. E aqui na classe pessoa. Vamos. Agora, não vamos usar propriedade. Vamos usar direto o nome das variáveis. Beleza? Isso é mais rápido e fácil. Então, nós temos que definir a visibilidade. Public. Int. O que uma pessoa tem? Altura. Public. Int. Ah! Uma pessoa tem nome. Opa! Deia não é int, né? É string. O que mais que a pessoa pode ter? Um e-mail. Public. String. O que mais que a pessoa pode ter? aqui no nosso caso. Um e-mail. Que mais que uma pessoa pode ter aqui no nosso caso. A data de cadastro. Public. Data. Dat. 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 Por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui, setor, que é o nosso método construtor, vamos imaginar aqui um novo atributo, que possa ser o atributo da classe, todos esses atributos aqui são atributos de instância, ou seja, cada instância terá os seus atributos. Vamos imaginar um exemplo aqui com um atributo da classe mesmo, último cadastro, data do último cadastro. É só um exemplo mesmo, aqui vamos botar int, vamos simplificar e tirar esse int altura aqui, vamos só deixar o nome, e-mail, cadastro, algo um pouco mais real do que a gente usa nos jogos, quando quisermos, quando queremos fazer um cadastro de jogadores, por exemplo. String, nome, só para não precisar de botar des alguma coisa, des alguma coisa, des alguma coisa, eu vou estar só com um underline na frente para dizer que são variáveis diferentes. String, e-mail, opa, esqueci do espaço, nat, datetime, natar cadastro, e por último, datetime, natar cadastro, último cadastro, ok, está ótimo. Então vamos aqui, nome, recebe underline nome, e-mail, recebe underline e-mail, data cadastro, data cadastro, recebe underline e-mail, data cadastro, e-mail, opa, cadê, 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 ah, último cadastro, botei, né, último cadastro, recebe underline, último cadastro. Vamos deixar assim mesmo, tá, só um básico. E vamos fazer aqui duas instâncias, pelo menos, da classe pessoa. Pessoa A, e aqui é importante, uma definição que eu não falei antes. Quando estamos pegando uma classe e fazendo um objeto dessa classe, nós dizemos que estamos instanciando um objeto, tá? Nós estamos fazendo uma instância, uma instância para esse objeto, beleza? Então, estamos instanciando um objeto do tipo pessoa. Pessoa1, pessoa1 recebe mil pessoa, e aqui com nome, carlos, e-mail, augusto, arroba, carlos, duarte, cadastro.com.br, data cadastro, dattm.nau, cadastrei agora, opa, vincula, e, ah, e por último, qual era o último, qual era o último, aqui era o último cadastro, né? Ou seja, estou me cadastrando agora, estou cadastrando agora, então, ele é o último cadastro também. E vamos, cw, vou botar aqui o nome da pessoa, pessoa1.nome, ah, antes disso, se nós olharmos aqui, pessoa1.nome, nós vamos dizer aqui que tem dado a cadastro, tem e-mail, tem nome, mas não tem último cadastro, apesar que aqui na classe eu esteja colocando também público, tá? Nós vamos ver o porquê disso daqui a pouquinho, tá? Mas saiba que realmente não vai aparecer, beleza? Nome, cadastro, cadastrado em, ou melhor, vamos fazer um string.format, fica mais fácil e mais bonito também. Mais elegante, né? Tá, o nome da pessoa, cadastrado em, cadastrado em, na data, em... O último cadastro em, eu parei dois aqui. Nome, pessoa1.data.cadastro. E agora, como é que eu vou recuperar o último cadastro? Como ele é uma instância da classe, eu tenho que ir pela classe mesmo, não pelo nome do objeto. Pessoa, opa, pessoa, ó, eu estou indo pelo nome da classe, tá? Ponto, agora sim, ele está aqui. Porque ele é uma instância da classe e não do... Ou melhor, ele é um atributo da classe e não da instância. Se eu estiver chamando pessoa1.alguma coisa, eu estou pegando a instância. E se eu estou pegando o nome da classe, eu estou pegando o atributo da classe. É isso que eu quero. Ok? Entenderam a diferença? Tá, eu já mostrei. Agora vamos fazer o seguinte. Pessoa, pessoa2, recebe, new, pessoa... Vamos mudar aqui... Mary... Maria... Um e-mail aqui qualquer, né? Test... Arroba... Test.com.br Enfim, eu não sei... É o nome que eu estou inventando agora, né? Nunca acho que estou inventando agora, então eu não sei. DATETIME.NOW E... Também... DATETIME.NOW E aqui eu vou... Console.readkey Só para ele parar. Só que é o seguinte. Aqui, como eu estou fazendo tudo em uma jogada só e rápido, tá? Ele vai pegar a mesma data. Ok? Então vamos fazer... É... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ele vai pegar a mesma data aqui, então vai dar certo esse nosso exercício. Vamos fazer uma... Uma pequena alteração. New.datetime Tem... É... Tem... Aqui, ó. Vamos supor que eu... Que eu fui cadastrado aqui... Em... 2017. O mês. Vamos supor que foi em janeiro. 01. Opa! É íntimo. 01. E o dia também 01. 01. 1º de janeiro de 2017. Vamos supor. Ok? E aqui é a mesma coisa. New. Só para a gente fazer diferente, né? Senão vai dar erro aqui. Um bug que ia dar... Que eu verifiquei antes. É... 2017. Vai ser o mesmo, né? Vírgula 01. Vírgula 01. Vírgula 01. Vírgula 01. Ok? Tá. Essa pessoa... No caso, eu... Fui cadastrado no dia... 2017. 01. Ou seja, 1º de janeiro de 2017. E aqui... Esta pessoa aqui... New. Date. Time. New. Date. Time. Vamos supor aqui... Também 2017. Só que ele foi... Este mês. Tá. 04. Nem preciso 0, né? Mas tudo bem. Vírgula. É... Vamos supor dia... Primeiro desse mês. Ok? No dia 1º de janeiro. E aqui também... Mesma coisa... Vamos copiar aqui... Vai ser o mesmo dia... New. Net. Time. Opa! E agora... Vamos pegar... Esta pessoa... Né? Agora... Pessoa 2... Date. Cadastro 2... O atributo da classe eu não vou mudar. Vou pegar exatamente da mesma forma. Tá? Passou. Ou seja... Eu alterei aqui... Né? De pessoa 1 pra pessoa 2... Mas aqui eu não posso alterar. Ok? Vamos verificar aqui... Ó... Carros cadastrado em 1 de 1 de 2017. Aí zero hora. E o último cadastro foi em 1 de 1 de 2017. Ou seja... O último cadastro... Que eu estou pegando aqui... O atributo da classe. É... 1 de 1 de 2017. E aqui... Maria cadastrado em... O último cadastro em... 1 de 4 de 2017. Perceba... Que... O atributo da classe... Foi alterado. Mesmo que se eu pegar... Mesmo que se eu pegar... Mesmo que se eu pegar eu mesmo de novo... Ó... Ctrl C... Sem alteração nenhuma. Ctrl V... Simplesmente... Ó... Lá em cima... 1 de 1 de 2017. Aqui... 1 de 1 de 2017. Aqui... O atributo da instância não mudou. Mais o atributo... 1 de 1 de 2017. 1 de 4 de 2017. O atributo da classe mudou. Ou seja... As duas instâncias... Estão compartilhando... O mesmo atributo da classe. Ok? Então galerinha... Espero de coração que tenham gostado. E hoje eu vou ficando por aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. E... Até... Mais! Tchau! 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 Tchau!